Onde minha vida, eu te agradeço, foi Deus Foi Deus, meu coração que eu te abençoar A brilhada entre os olhos do mundo Quando te vi com a primeira vez Foi Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Vá ter me esperado o tempo passar Pode uma vez meu amor entregar E vou sentir solidar o amor O Senhor nos vem nas praças de Deus Onde é o que queres Foi Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Onde o Senhor nos vem nas praças de Deus A brilhada entre os olhos do mundo Onde é o que queres Foi Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus A convidada em meus mãos Quando te vi pela primeira vez Para Deus, que me tremei presente em você No teu sorriso eu quero me pôr No teu abraço eu encontrei que me amas Para Deus, para te esperar o tempo passar Para de uma vez eu vou entregar E não sentir solidão Passa uma latinha, eu quero que você só Só a eternidade O teu sorriso eu quero me pôr No teu abraço eu encontrei a minha paz Com certeza vale, valeu Valeu, valeu Obrigado, obrigado mais a ver Para Deus, que me tremei presente em você No teu sorriso eu quero me pôr No teu abraço eu encontrei que me amas A minha vida, que me tremei presente em você No teu abraço eu encontrei que me amas Para de uma vez eu vou entregar E não sentir solidão Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!